Então, meninas, vamos aprender a fazer a pastinha para remover os cravos e fazer uma esfoliação para clarear o rosto. Os produtos que nós vamos usar são aveia e leite de rosa. A gente vai misturar esses dois produtos e fazer uma pastinha para afetar o nosso rosto. Vou ensinar agora a vocês como fazer a pastinha. Bom, vocês estão me vendo aí? Aqui, ó. Assim, ó. Eu vou pegar um potinho assim. E esse potinho a gente já veio com esses medidores aqui. Já veio com essa espátula e veio com o pincel. Mas a opção não vai ser usada agora para esfoliação. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar o medidor maior, que ele tem aqui 15, mas acho que não sei se mais. Então, eu vou pegar a aveia. E eu não vou nem assim, eu não vou encher. E agora eu vou pegar o medidorzinho do meio, que ele vem escrito 5, e vou botar leite de rosa para misturar. Coloquei duas medidinhas de leite de rosa e agora eu vou tirar tudo. A pastinha fica assim, ó. Então, eu vou colocar só um pouquinho, assim, um pouquinhozinho no ombro de rosa. Vou colocar no oião, no primeiro dia de rosa. E aí eu vou aplicar primeiro no meu nariz. E depois eu vou aplicar em todo o meu rosto. E vou retirar e fazer uma esfoliação. Vocês vão ver no vídeo, ver se eu vou aplicar. Voltei. Agora com um sonoro diferente, porque eu estou no goleiro, eu vou aplicar aqui em todo o rosto. E vou retirar aqui na pincel para vocês. E se eu fizer aqui no meu quarto, minha gente, vai ficar uma, tá? Estou bela mesmo. Pode ser massa. E agora eu vou aplicar em todo o rosto. Eu fiz mais um pouco. Tinha sobrado, lógico, porque eu fiz muito. Mas eu fiz mais um pouquinho e vocês precisam colocar de chá mais, um pouco mais a mãozinha. E vamos lá aplicar no restante do rosto. E retirar esfoliando. Deixa eu ver se... Não sei. Fala assim de bom. E retirar esfoliando, como eu falei. É melhor me dar pôr porque as ué. Eu acho que... Ah, vocês não vão ver. Eu vou ficar adotado. Ah, que duro. Ah, vocês ali, ó. Dá uma aplicar em todo o rosto. Tá? Bora. Bom, gente. Eu tinha esquecido de dizer pra vocês que a pastinha... Que a pastinha que eu tinha passado já no nariz, ela já tinha ficado bem durinha. Então agora eu apliquei no rosto. E eu vou esperar... Não vou esperar ela secar completamente. Vou esperar só um pouquinho. Pra começar a retirar. E outra coisa que eu não tinha dito... É que assim... Eu acho que quem tem aquelas acne... Aquelas espinhas muito inflamadas e tal... Eu acho que vai sofrer. Acho que é melhor não fazer. Por causa do... Porque o leite de rosa, ele tem uma quantidadezinha de água. Mas assim... Eu já vi meninas substituírem... Meninas não. Vim uma pessoa. Substituir por... Por água. Fazer um... Um leite com a aveia. Pega a aveia mole e vai fazendo o leite dela. Assim. E lava o rosto com esse leite. Que também dá uma clareada no rosto. Mas eu acho que com o leite de rosa, ele faz dois em um. Ele já... Ele além de acelerar mais esse processo, clareia mais rápido. Ele... É, dois em um. Acelera o processo de clareamento do rosto. E eu também acho que ele é bom... Pra esse negócio aqui dos cravos. Porque eu já vi muita gente dizer... Que antigamente... Eu tirava maquiagem com leite de rosa. E que ainda hoje... Tem muita gente que antes de dormir limpa o rosto com leite de rosa. Então eu acho que é bem... Legal. E agora eu vou esfoliar com vocês o rosto. E vou sacar. Desesperar só um minutinho que eu vou buscar. Minha toalhinha. Porque... Tem pra não estar aqui. Mais ou menos. Aguardem. Uh! Voltei. Vamos desfoliar o rosto agora. Toalhinha que é bem bonitinha com o meu nome. Foi minha irmã que me deu. Eu vou te dar a toalhinha. Vamos lá. Primeiro eu vou molhar um pouquinho. Me descer um pouquinho minhas mãos pra deslizar. Olha só como fica. Fica bem branca. Eu só vou mostrar. Ficou uma parte que é bem branca. Que são... É a V. Essa ela fica bem... Preguentinha assim. Que é a V que faz isso. Que isso aqui é que vai dar aquela... Clareada no rosto. Então você pode ir retirando. Esfoliando. Vai ficar bem duro. Você umudar essas mãos. E vai lavando. Agora eu vou tirar completamente essa pasta que tá no meu rosto. A mão chega a ficar branca. E vou mostrar o resultado final pra vocês. Tirei toda a máscara do meu rosto. E agora eu vou sacar. Só que eu não vou esfragar o rosto. Eu vou sacar. Falando. Live Bat. Fica assim o rosto. Olha como fica bem branco. Aqui eu tô com uma alergia à depilação da sobrancelha. Então eu tô bem vermelhinha. Mas tá sumindo já. Tem uma vela. Tá bem... Fica bem lisinho o rosto. Bem clarinho mesmo. Porque não dá pra misturar aqui a qualidade que tá pessoalmente. Pra qualidade que vai ficar. Eu tenho que ter uma deloca. No vídeo. Ficou maravilhoso. Eu tô usando isso desde que eu descobri. Eu tô gostando muito porque é um esfoliante natural. É um anti-craves natural. Muito simples de fazer. Faz uma sujeirinha. Mas nada que não se resolva. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. No meu novo cantinho. No meu banheiro. E é isso. Um breve eu volto com mais vídeos. Acessem o meu blog. Que é o buypracindebra.blancspot.com Mas como eu já tinha dito. Quem tem acne. Como é que é essa minha, digamos que alergia. Ela nem dói nem arde. Eu só acho que quem tem espinho vai arder. Mas testem aí. E se qualquer coisa faz aquele que eu vi. Falei. Faz o leitinho da maçã, da maçã, da maçã, na maçã. E passa em todo o teu download. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, tem gostei aqui pra mim embaixo. Compartilha com as amigas. Um beijo. Até o próximo. Tchau.